Olha o perfil dele, roloco, roloco, é, um deus de X-Bow, né? Fala galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a partida bem interessante aí do Wattin contra o Wallace, mano. O Wattin é esse grande youtuber de Clash Valley com muitas conquistas aí dentro do jogo, contra o Wallace que tem um perfil invejável, mano. O cara já foi top 1 global, terminou a temporada top 4 também do mundo, tem um recorde aí de mais de 8.700 troféus e mais de 100 grandes desafios fechados. Então o currículo do cara é excelente. O Wattin até depois dá uma olhada no perfil do Wallace e fica também bem admirado. Essa parte eu tirei lá da live do Wattin, mano, eu vou deixar o link pro canal do Wattin e do Wallace aqui na descrição. E pra vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Cachilho Reale, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo e já deixa aquele likezão no vídeo pra fortalecer. Tamo junto e bora ver esse partidão aí do Wattin contra o Wallace. Nice Spirit, esqueletinho, será que é Rogue? X-Bow eu acho. O que é X-Bow defende bem, se ele estiver usando a versão de bola de fogo, ele consegue ciclar duas bolas de fogo na defesa. Primeiro a bola de fogo e depois o troncar. É, esse jogo não vai ser fácil não. Ai, eu não devia ter usado o Golem de chip pra defender a X-Best. Ou deveria, não sei. Eu não sei como é que é essa matchup contra a X-Best não, mano. Eu acho que é só combar mesmo. Deve ser igual a rainha aqui, olha. E agora? Eu acho que só ignora, né? Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Hum. Hum, hum. É complicado. Trolei nesse golem de X. O cara vai ficar só juntando tesla até o infinito ir além mano, eu dei que ciclo muito rápido. Cala. Será que no triplo, acho que no triplo ele vai ciclar bola de fogo. Certo? Tio. 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 Ai, caramba. Isso aqui vai pro desempate, velho. Caraca, essa grossa vai pro desempate, irmão. É só Tesla atrás de Tesla. De um lado o deck mais chato do ataque e do outro o deck mais chato da defesa. Basicamente isso. Mas aí a gente não conseguiu passar não, mano. A gente não conseguiu passar não. É distraçãozinha, bola de fogo, tronco, F. Roloco. Roloco. É. Um Deus de X-Bow, né? E rapaziada, pra mostrar que esse deck do A-Team tá funcionando, mano, nos grandes desafios. Separei algumas partidinhas aqui que o A-Team jogou. Que ele venceu a de três coroas. Que ele virou as partidas encaixando aquele combo muito forte lá de Goran de Leixir com tudo atrás, mano. É um deck meio troll aí, meio no skill. Mas ele funciona bem sim, rapaziada, pra grande desafio. E eu vou mostrar aí pra vocês aí essas partidas que o A-Team destruiu os adversários. E aí ele colocou o Riker do outro lado. E aí ele colocou o Riker do outro lado. Mano, isso é muito errado, velho. Esse deck é muito errado, mano. Agora é só olha tudo queimar. E tá feito como com vários skills do jogo, o próprio. Melhor combo do game, mano. Isso é muito idiota, mano. É muito idiota, sério. Vai ter que ser assim mesmo. Vai ser na gambiarra mesmo. Sem curadora. Nossa, mas mesmo sem curadora o negócio tá bruto, mano. Sem curadora, mas, mano. Sem massagem também. A gente vai desprezo de curinho aqui. Nossa. Tomou três coroas, mano. Eu nem coubei direito ainda, mano. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso? Ah, não acredito no bagulho desse, velho Mano, o cara foi destruído Olha, se um push não der certo A gente faz o seguinte A gente cicla por trás do combo E a gente consegue fazer os dois combos De golem de alixão na ponte Não tem erro, mano Se um combo não vai, dois combos vão Atropelado F, F nada, que isso, mano F nada, velho Tudo sob controle O cara foi destroçado e atropelado, mano F, F nada, que isso, velho Obrigado.